Fala pessoal, e hoje o vídeo diretamente de Belo Horizonte vai ser o tour na Arena MRV, o estádio do Atlético Mineiro, né? Então já aproveitando que eu tô esperando o meu carro por aplicativo, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e assiste a minha playlist estádios de futebol, que ó, tá muito legal. Então vem, começou o vídeo. E para chegar na Arena MRV do centro ou do bairro Savassi, são mais ou menos 30 minutos e agora já estou chegando aqui, vou dar uma passadinha no estádio pra vocês verem por fora e partiu pra fazer o tour. O ingresso pode ser comprado diretamente na bilheteria ou pela internet, custou R$ 80,00 e eles aceitam meia entrada e bora que já vai começar. O início do tour se dá nesta sala onde tem o mascote pintado na parede e eles apresentam um vídeo introdutório exaltando muito a torcida do galo, que é a torcida que levantou muito o time em vários momentos de sua história. O tour é todo guiado e a duração média do passeio é uma hora e meia. Ah, e o estádio ainda está com cheirinho de novo, galera! A primeira parada é na esplanada da Arena, onde podemos vê-la por fora e o guia também nos explica algumas informações técnicas. E galera, a Arena MRV é a mais alta do Brasil, aqui ó, 49 metros de altura e ela não é branca e preta não, ela é branca e cinza, porque o preto retém muito calor, a Arena ia virar um forno, né? O projeto da Arena tem o reuso de água das chuvas, iluminação natural, o que economiza bastante e essa parte aberta que faz uma ventilação. Caramba, galera, é impressionante que, ó, ventila muito, está super fresquinho, embora esteja aquele solão lá fora. E na sequência nós vamos para a arquibancada, onde o guia vai fazer mais algumas explicações e enquanto isso eu dou aquela passadinha para vocês verem a beleza aqui da Arena MRV. Olha que linda! Na sequência, o guia conta um pouquinho sobre a história e como nasceu o Clube Atlético Mineiro. A dança de aula resultou na fundação de um dos maiores clubes do cenário nacional, o nosso tão amado Clube Atlético Mineiro Gal. Aqui podemos ver as cabines de transmissão das emissoras de TV e o guia explica toda a estrutura do estádio. Do outro lado fica o setor leste, aqui à esquerda de vocês o norte e à direita fica o setor sul. Aqui no sul inferior você já deve ter percebido que não tem nenhuma arquibancada. Ali foi o setor destinado à nossa principal torcida organizada, a Galocura. Eles pediram para não ter nenhuma cadeira ali, para ficarem mais livres, para fazer a festa e pular bastante aqui em dias de jogos. E depois vem o teste da acústica do estádio, que nós vamos dar aquele grito, né? Um, dois, três, Galo! Vocês conseguiram ouvir o eco vindo para cá? E sobre aquela teoria da conspiração de que tem uma parte que você não vê do estádio, a gente consegue, mas é muito pouquinho, galera. Olha isso. Aqui eu estou sentado e eu não vejo aqui a parte do lateral. Se eu levantar, eu já consigo ver. Isso geralmente acontece aqui nas cadeiras de baixo, mas é bem pouquinho aqui. É só esse pedacinho, nem um metro. Agora eu vou conhecer o camarote 15, camarote da presidência do Galo. Aqui, ó, bem pequenininho. Na parede temos uma camisa autografada pelo Dadá Maravilha. Ao lado aqui, esta aqui tem o autógrafo do Reinaldo, Nátio Fernandes, Hulk e aqui acho que é o Everson. Olha que camisa legal essa, hein? E aqui é a parte de fora do camarote, onde tem as cadeiras para assistir ao jogo. E olha que vista! No tour existem alguns pontos que você não pode filmar nem tirar foto. Tem uma fotógrafa que vai fazer essas fotos e um deles é aqui a sala de coletiva de imprensa, que não dá para tirar a foto nem fazer o vídeo. Agora já estou na zona mista, galera. Aqui o vestiário dos visitantes. Essa aqui é a área onde vêm os ônibus. E agora a gente vai lá para o vestiário do Galo, bem aqui. Olha só, vou mostrar um pouquinho para vocês. Está bem bonito. Pé direito, sejam todos bem-vindos ao vestiário do Galo, pessoal. Pé direito, opa. Pé direito, aí podem vir comigo. Entrando aqui no vestiário, essa é a parte onde fica o roupeiro do Galo distribuindo roupas. E aqui temos os locais onde os atletas se trocam. E vamos até o ponto dos preferidos. Goleiro Everson, Paulinho, Hulk. E aqui, olha isso aqui, olha. Aqui é onde eles guardam os pertences. Tem até a chavinha. Gustavo Scarpa, Guilherme Arana. Bem bacana. Aqui é a parte da hidromassagem. E embaixo, as banheiras de gelo. Eles enchem de gelo. E já viu, né? Bota a perna para recuperar mais rápido. E agora entrando na sala de pré-aquecimento, onde podemos ver um atleta de alto nível fazendo seus exercícios. Opa! Aqui também. Umas mesinhas para massagem. Muito bom. E a última parte do tour é onde você tem a experiência exatamente igual aos jogadores, até a entrada em campo. E essa parte está muito bonita. Essa parte com as paredes, com várias fotos dos jogadores. Aqui erguendo o troféu. Enfim. E o hino tocando, é lógico, né? Inclusive, um dos maiores ídolos. Ronaldinho Gaúcho. Joga muito, né, galera? E vamos entrar. E a parte que eu considero a mais legal do tour, que é a entrada em campo, onde você tem a vista igualzinho dos atletas. Olha que bonita a arena. E essas cadeiras são pintadas em cores diferentes para dar mais volume, para parecer que tem mais gente no estádio. E aí, na entrada em campo, você pode ver o banco dos reservas do Atlético Mineiro. Não dá para sentar. E aqui o lugar onde se criam as maiores polêmicas do futebol, que é a cabine do VAR. Aqui que fica o monitor do VAR. E esse é o banco dos reservas, que a gente consegue sentar. Aproveitar esse aqui, ó. E aí, sentadão aqui, eu consigo ver como os reservas assistem o jogo. Olha que bacana. É o melhor lugar do estádio, né? Agradecendo ao meu guia Davi, que fora a paciência, ele explicou tudo, tirou todas as dúvidas. E olha, o tour na Arena MRV vale muito a pena. É um estádio sensacional, galera. E a partir do mês que vem, ele falou que vai ter até, ó, o Museu dos Troféus do Atlético. Que eu não peguei, hein? E aí, Davi? Valeu, galera. Tchau, tchau.